Fala galera, tudo bem? Se você quiser mais um vídeo aqui no canal Galera, eu te invadir nesse início de vídeo aqui rapidinho É só pra explicar aqui Algum detalhe que eu não expliquei no meio do vídeo Que esses grids, esses bugs Só funcionam pra versão 1.4.1 Eu não sei se funciona nas outras Mas foi essa versão que eu gravei, então fica aí a dica Galera, estamos aqui Depois de um tempo você tá postando o vídeo Estamos aqui de volta, né, novamente com o Mini DayZ Estamos aqui pra mais um vídeo de dicas Um vídeo que muita gente tem pedido nas lives Muita gente tem pedido no grupo também É um vídeo que vai ajudar Muitas pessoas na sobrevivência De vocês que estão jogando E o vídeo de hoje ensinando os melhores Glitches, barra bugs, né Bugs, glitches, os melhores Que vão, tipo, no caso são os que vão te favorecer Em alguma coisa aqui no jogo Vou tá ensinando a vocês aqui Dentro deles tá o de durabilidade da roupa Infinita Durabilidade de arma infinita E o de multiplicação de tendas Se multiplicar tendas, se visse Que é onde você vai guardar seus índices Tenda civil é basicamente esse aqui, ó Onde eu tô aqui com o meu personagem do lado É... Bora lá, galera Pra primeira explicação A primeira explicação, galera A gente pode consertar a roupa basicamente Pra você fazer esse glitch Você tem que ter A roupa que você quer consertar Que no caso é esse conjunto militar aqui Que eu tô usando Essa calça gorka E essa jaqueta gorka E você tem que ter mais dois exemplar Um exemplar pra cada um Que tem slot No caso eu tenho uma capa E tenho Uma calça Vamos se dizer que eu queira Consertar A calça A calça tá 90% Eu quero deixar em 100% O que que eu vou fazer? Aqui no jogo tem um sistema De você arrastar o item Pra o que você quer consertar É bom deixar claro Que você não pode deixar nada Em nenhuma das duas roupas Das roupas que você vai usar Você vai precisar da fita Que é o que a gente vai usar Pra fazer esse glitch Eu quero primeiro consertar a calça Eu vou fazer o que? Eu vou usar a capa Que está A capa Ou o que for que seja aqui em cima Que você vai usar Pra consertar Você vai deixar uma fita apenas E aí você vai arrastar a fita Pra cima do local E aí vai aparecer o botão de remendar Você vai segurar na jaqueta Em algum outro exemplar Que tá aqui Arrastar pro lugar Do lugar onde tá a fita E aí ela vai sumir Porém o botão de remendar Vai continuar E você clica em remendar Vai fazer a animação Durante o tempo E você vai ver que consertou E assim que você pegar a capa de volta Não vai ter gastado a fita E aí você quer agora Consertar a jaqueta gurca Aí você passa pra baixo Pra calça Tira essa jaqueta Que você não vai usar mais Veste a jaqueta Que você quer Consertar E você faz o mesmo esquema Você vai arrastar pra cá Esperar aparecer o botão de remendar E puxar uma exemplar Não É Calma aí No caso era uma calça Calma aí Rapidinho Vai atrapalhar aqui Você vai puxar a fita Pra o que você quer remendar E puxar um exemplar Pra o lugar onde tá a fita Que é pra não gastar ela Sempre fazendo isso Pra não gastar a fita E assim você conserta Pronto Tô com o meu conjunto Todo consertado Isso aqui também serve Galera Pra consertar Armas E é o que o pessoal mais pede Então eu vou dar um exemplo aqui De como fazer consertando armas O que é que vocês vão precisar basicamente Vocês vão precisar de um arco e flecha De um arco imprevisado Não pode ser besta Tem que ser o arco Porque o arco é uma única arma Que é consertada com fita E o que é que você vai precisar Você vai precisar disso Ou vai precisar da arma Que você quer consertar O esquema é basicamente o mesmo Vou pegar essas roupas Vou pegar essa arma aqui Vou trazer ela mais pra perto aqui Soltar ela aqui O esquema é basicamente o mesmo Porém usando o arco O que é que você vai fazer Você vai arrastar a fita pro arco Esperar aparecer aí O botão pra consertar Você vai pegar a arma Arrastar pro lugar E depois arrastar Um exemplar aqui Uma capa Ou qualquer coisa Pro lugar da De onde tá a fita Que é pra não gastar a fita Sempre fazendo isso E vocês podem ver Que tá subindo ali Tá 52% Vou fazer de novo aqui Pra vocês verem pra quanto vai subir Arrastou pro arco Depois põe a arma no lugar do arco Põe no lugar da fita Tá 52% Foi pra 72% E assim você vai fazendo Até você conseguir consertar Inteiro É ruim que as vezes Não aparece a animação ali Mas Nada demais E aí você vai fazendo isso Até você conseguir consertar Tudo E aí você vai E assim você consegue consertar tudo Infinitamente E você não gasta Nenhuma fita Você fica com uma fita infinita É bom você ter algumas no estoque Porque as vezes você esquece E esquece de fazer isso Mas aqui já foi explicado Já os dois glitz Deixa eu comer alguma coisa aqui Tropa rapidinho Que O personagem tá morrendo Aqui de fome Aqui eu não vou morrer de fome Pelo amor de Deus Que comida é o que não falta aqui Então galera Acabei de comer aqui Vamos continuar Então basicamente Já fiz os dois glitz Que era o de consertar A roupa De consertar a arma Vocês viram que funciona Você precisa apenas de fita Cadê minha fita Meu Deus Ela tá Deixa eu ver aqui Você precisa apenas de fita Funciona também galera Eu pensava que funcionava Com o conjunto de limpeza Mas não funciona Mas o conjunto de costura Também funciona É só você tá arrastando Usando o conjunto de costura Ao invés da fita Que dá no mesmo Entendeu tropa Vamos aqui agora Largar isso aqui tudo Aqui Deixa eu Aí depois você terminou De fazer isso tropa O que você faz Você pega Pega as roupas Que você não vai Você deixa sempre aqui No slot aqui Pá Pega seu arco e flecha Aguarda lá E tá tudo tranquilo Deixa eu guardar Essas coisas aqui também E vamos pra última explicação Que a explicação da tenda aqui Pro vídeo não ficar muito longo Talvez eu dê alguns cortes aí Mas Vamos lá Vamos guardar aqui esse arco Guardar a roupa Que a gente usou Pra poder consertar E vamos usar A que a gente Consertou né tropa E a gente pega aqui Nossa arma E tá tudo certo Vamos aqui agora Tropa Pro próximo glitch Deixa eu trazer isso aqui Mais pra cá Pra esse glitch aqui O de multiplicação de tenda Vocês vão precisar De Uma tenda Óbvio E vocês vão precisar De uma mochila Que vai ser sacrifício Você vai usar pra sacrificar Eu tenho umas mochilas aqui Eu vou pegar mais uma mochila aqui Que é pra explicar Pra mostrar que esse glitch Ele dá pra fazer Várias e várias tendas Caso você for perdendo uma Você pode tá Recuperando Tendo outra Outra tenda reserva Vou pegar uma mochila De escola Que eu tenho aqui Se eu não me engano Que ela só tem dois espaços Pra mim não é tão útil assim Então eu vou sacrificar ela Pra não sacrificar uma mochila melhor Deixa eu ver se eu tenho aqui né Nossa tem muito item aqui Daqui até chegar lá Calma aí Deixa eu ver se tá aqui em cima Aqui não Acho que eu não tenho aqui não Eu tenho essa aqui Vamos pegar essa mochila de aventura aqui E vamos sacrificar ela Vai Eu vou dar o exemplo duas vezes aqui Espero que o vídeo não tenha ficado Tá já ficando muito longo Então vamos lá É O que vocês vão precisar fazer Vocês vão precisar Ter a mochila Que vocês vão usar pra sacrificar E a tenda Vocês vão apertar na tenda Vocês vão apertar nela É Arrastar uma mochila Pro lugar Depois que você apertar E aí você vai apertar Em armar Quando você apertar Em armar Você aperta no X Que a mochila Vai se transformar Em uma tenda Entenderam tropa Eu vou fazer mais uma vez Aqui pra explicar direito Vocês vão pegar a tenda Vocês vão ficar perto De uma mochila Vocês vão clicar na tenda Pra armar Vai aparecer o botão de armar Você vai arrastar Uma mochila pro local E ainda vai continuar O botão de armar Você vai apertar No botão de armar E aí você vai Apertar no X Que vai sacrificar a mochila E vai transformar ela Em uma tenda civil E agora a gente tem aqui Três tendas civis Esse aqui é um dos melhores Bugs de todo o jogo Melhores glitches do jogo E que vai ajudar muito E muito vocês aí E galera Eu quero aproveitar também Esse vídeo aqui Pra estar falando com vocês Que eu vou estar também Iniciando um projeto novo Uma série nova no canal Que vai ser o projeto Posto avançado Que o que vai ser Eu pretendo estar Montando outras bases Por outros locais do jogo Pontos estratégicos Um dos que eu quero É nesse posto de gasolina Que eu vou estar deixando Marcado Que é próximo a esse hospital Aqui embaixo No canto inferior Esquerdo No canto superior Direi Esquerdo também Lá perto do bunker Eu quero montar um E acho que só Por enquanto só Eu vou estar montando Nesses lugares aí E eu vou estar fazendo A série Montando essas bases Pra você ver Como é que eu monto A base e tal E eu quero espalhar Tipo Base por vários Locares do mapa Pra eu não ter risco De se caso Acontecer alguma coisa Com um Eu não perder meus índices E tal Eu quero ter um lugar Só pra guardar Suplimento médico Que vai ser Tipo assim Guardar Machado Fita Coisas que encontram Em posto de gasolina Por isso que eu vou fazer Naquele posto de gasolina ali E vou estar fazendo Uma perto do bunker Pra toda vez que eu for Invade o bunker Eu guardar minhas munições lá Então eu vou ter um posto de munições E um posto de recursos De posto de gasolina Tá ligado Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje É um videozinho Espero que não tenha ficado longo E comenta aí embaixo Quais são os próximos vídeos Eu vou ver se tem mais glitches Eu conheço mais dois glitches Que eu posso estar ensinando aqui Porém eu quero um terceiro Pra ficar aqui nesse vídeo Três glitches por vídeo Fazer o parte dois Porém com três glitches Eu vou procurar mais um glitch Que seja bom E aí eu trago no próximo No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Se vocês gostaram do vídeo E Vou estar deixando na descrição É meu Instagram Que lá eu vou estar anunciando Quando eu vou estar fazendo live Quando eu estiver live Vou estar anunciando lá no Instagram É O grupo do WhatsApp De Minidezzy Também está aí O meu Discord Que lá no Discord A gente joga lá Em call Lá pelo Discord Se vocês quiserem jogar Minidezzy com a gente Lá em call Vocês entram no Discord Que eu vou estar deixando Na descrição também E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Até a próxima Fui